Vamos abrir os recebidos? Vamos! E agora? Olha o cuidado, cara! Olha que coisa linda! Márcio Guerra, é uma satisfação ter a oportunidade de apresentar a você os produtos oficiais da linha Iron Maiden, fabricados pela nossa marca, assim como recebê-lo em nosso time de parceiros! Vamos vestir, né? Atenção! A WI Sport foi fundada em 1992, na cidade de Cachoeiras de Macacu, região metropolitana do Rio de Janeiro, onde funciona até hoje. Você acha que um dia nós imaginávamos que a nossa marca fabricaria produtos oficiais licenciados para uma banda tão famosa como Iron Maiden? Na verdade, sim! Olha esse desenho! Que cor linda! Vou botar outra, né? Atenção! Tem! Eu, William, diretor executivo da WI Sport, ouço Iron Maiden desde os 13 anos e hoje consegui unir meu trabalho ao meu sonho de fã. Cara, sensacional! Eu acho muito bacana quando você compra alguma coisa num site. Você ali no site viu, tá, escolheu, bacana, o site já tá bem legal, mas quando você vê na sua frente, quando você pega, quando você vê o acabamento, quando você vê o cuidado, quando você vê as cores mesmo, quando você sente a camisa de fato, superou todas as minhas expectativas, pois essa é uma especialidade da WI Sport. Ao todo serão mais de 10 itens esportivos para futebol, basquete, ciclismo, fitness feminino, legs e tops e acessórios. Agora em setembro de 2020, além de ver o meu sonho se tornar real, acompanho a nossa linha Se Tornar Um Sucesso. Estamos felizes em atender as expectativas dos fãs do Maiden e cientes de que esse é apenas o início desse relacionamento e do trabalho que pretendemos fazer. Como fã do Iron Man e como eu, espero que você goste e aprove nossos produtos. E esse é só o início da nossa parceria. Um grande abraço, Up The Isles! Olha que bacana assinatura, que trabalho lindo e impecável vocês fizeram. Você quer comprar camisa dessa? Presta atenção que tem presente pra você. Você vai entrar no site deles, vai escolher a sua e na hora de comprar, você vai usar o meu código. Você vai preencher tudo direitinho pra fazer sua compra e vai ter um espaço pra você colocar o seu cupom. E lá você vai escrever Márcio WA Esporte e vai ganhar um par de meias. E as meias estão no mesmo padrão de qualidade das camisas. Dá pra ver aí? Dá. Aqui embaixo na descrição tem todos os links pra você seguir tudo direitinho. Copiar e colar. Copia e cola o link. Abre o site. Procura a camisa que você quer. E na hora de colocar ali no cupom desconto, não vai ser um desconto. Vai ser um presente pra você. Um agradecimento mais do que especial pra William Soares. Cara, eu tô muito impressionado. Superou todas as minhas expectativas. Parabéns pra você e toda a sua equipe. Que trabalho bonito, delicado, cheio de detalhes. Muito bem feito. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva no canal, clique no sininho, deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente. Divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente. Eu sou Márcio Guerra. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Fui.